Fala galera, Nixberra e Nair é mais uma vez pessoal e hoje eu vou conferir um joguinho chamado Royal Crawl que eu descobri aí navegando pela internet e vou estar jogando esse jogo em live galera, aqui na roxinha e venha acompanhar as lives comigo, faço algumas lives os dias da semana jogando alguns jogos essa é a minha primeira impressão desse jogo, eu espero que seja um jogo legal pelo que eu entendi ele é meio que um jogo móvel misturado com MMORPG então vamos ver como é que é a pegada, beleza? Então bora pra jogatina dá pra criar o personagem ou não? Ah, seleciona, pode crer Interessante Voicamelia Quer ver que eu peguei um healer? Que não dá dano? Que tristeza Levante seu mouse para examinar suas circunstâncias Você pode liberar a caixa de qualquer ponto que você quiser Que tem água, né? Vai que precisa de tomar água O match está começando, atingir a vitória e aclame o Royal Crown Ok Meu Deus, tem um Cobalt Meu Deus, tem um cara ali Ah, Pericles Meu Deus Nossa, eu morri Tive sorte, ela ficou... esqueceu Esqueceu de mim Tá, beleza Vou coletar os itens Ah, Jesus Ah, Jesus Sai Sai, demônia Ha, loser Ai 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 Shush 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 Shush, shush Sai Sai Meu Deus, ficou invisível Morra Ah, vou morrer, não acredito Não E agora? Meu Deus, tem mais um ali Nosso cara tá nível 12 Oh fuck Calma, vai dar tudo certo Mandar ele pra trás Eu tenho comida aqui? Eu tenho comida aqui? Tem Meu do céu O supply, 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 supply Ah, tá aqui o loot, não pegaram Meu Deus, que felicidade Nossa, tanto tempo pra abrir a caixa de loot, mano Cê é louco Aí ó Aí ó, GG Ó, tem até um livro épico Nem sei o que faz Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Eu não peguei Oh Deus Olha Como que eu estou sem mano? Como que eu estou sem mano? Nossa, lascou E agora? Como é que eu pera mano? Shush, 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 shush Caralho Caralho Matei, como assim? Fazei Ford Ah, morri Morri Ai meu Deus Pernaz Pernaz Pra que te quero? Que isso que isso aqui é mano? Pelo amor de Deus Não era Porra essa Tô muito lascado Tô muito lascado O campo magnético vai ser ativado em breve O campo magnético vai ser ativo Ah, cê tá muito lascado Olha, comida Olha, comida Olha, comida Olha, comida Ai ai, ai ai Isso, come qualquer coisa Olha, comida Olha, comida Olha, comida Olha, comida O campo magnético vai ser ativo Olha, comida ganhei, ganhei, matei como eu não ganhei mano tá de sacanagem ai lascou meu deus, falta um opa, dá pra criar coisa aqui não, 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 me mata, não me mata não me mata, não me mata, não me mata não me mata, não me mata Muita sua mouse para examinar suas circunstâncias. Para examinar suas circunstâncias? É aqui mesmo que eu quero, mano. Só vai. Vou cair nas casas já fazendo vários equipamentos muito louco. Ninguém me segura. O paraquedas dele é um pedaço de couro. O combate está começando. Acontece a vitória e aclame o reino real. O campo magnético está chegando. Volte para a zona segura! Primeiro sorte! Morte! Morte, mano! Opa! Vou meter um cookie aqui, né? Caralho, o que você faz? Põe um prato para comer com os outros imigrantes do grupo. O campo magnético será ativado em breve. Morte! Não pode ser verdade. Aí ó... Ha! Ha! Desculpe, meu querido! Ha! Júnior! Júnior! Põe um botão! Júnior! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu espero que sim É importante que sim A CIDADE NO BRASIL Deixa a cruzada cair primeiro A Caralho, já teve o primeiro trimestre É louco Eita Virou atrás de loot Boa Ai meu Deus, vamos ver Põe de nível, mas não fiz nada Pelo visto, já cataram o loot Olha O bicho é muito mais forte que eu Nossa, fui surrado Cara, surrado Mas beleza, então galera Por hoje era isso aí Eu queria só dar uma conferida nesse joguinho aí Que eu encontrei pela internet Achei muito bala, certamente vou estar jogando Mais ele e provavelmente vou estar trazendo mais Vídeos na Twitch, então não se esqueça De deixar a sua inscrição Valeu galera, valeu, boa noite, vejo vocês na próxima Falou e tchau Tchau Tchau